Estamos de vlog do final de semana, hoje é dia 23 de outubro, um sábado, já é 11h30 mais ou menos Já acordei, tomei café da manhã, curti uma preguicinha e agora, gente, tem muito serviço por aqui Então, bora pro vídeo! Gente, então, como eu falei, hoje é um sábado, tô quase na volta de meio-dia, mais ou menos por volta de meio-dia E eu tô dando uma organizada aqui no escritório, closet, né, onde ficam as minhas roupas Aconteceu um milhão de coisas nessas últimas duas semanas E eu acho que eu ainda não comentei aqui no YouTube, então esse é o momento exato Eu comecei a trabalhar, trabalho de segunda a sexta Tenho que acordar muito cedo, chego aqui por volta de 5h30, 6h, depende do dia Tenho os meus compromissos pessoais, né, que eu tô tendo que agendar tudo pra noite As divulgações lá no Instagram Então, eu tô ficando o dia todo fora de casa Chego em casa, só tomo um banho e já saio correndo pra ir fazer as divulgações Ou então tem dia que, assim, já vou até ir direto Então eu chego em casa bem tarde, só tomo um banho, comer alguma coisa e já dou Então o final de semana vai ser o dia oficial de pôr a casa em ordem E ainda tinha algumas outras coisas que aconteceu e acumulou muita bagunça por aqui Principalmente as minhas roupas Eu precisei ficar arrumando roupas, fiquei lá na minha mãe uns dias Então, por esse motivo, tá tudo fora de ordem aqui Tô organizando guarda-roupa, dando uma geral em tudo Vou mostrar pra vocês um pouquinho disso Direto eu faço, né, mas hoje tem mais bagunça ainda, gente De muita roupa Então, bora lá Gente, essa parte aqui do guarda-roupa tá assim Aqui embaixo até que tá organizado, ó, os acessórios Tirando isso daqui, tá tudo mais organizadinho, né Tem algumas coisinhas pra pôr no lugar A parte da sapateira eu dei uma organizada Tem alguns sapatos que estão pra lavar, tô voltando eles pra cá O cabideiro aqui tá tudo no lugar Aqui tem alguns acessórios, ó A parte de cima lá é botas Tá meio bagunçado E aqui são os tricôs que ficam nessas duas caixas E aqui é a minha caixinha de remédios E aqui uniforme, gente Porque assim, ó Esse estilo de uniforme que eu tô usando agora E, gente, ó Ali em cima fica materiais da faculdade Eu guardo tudo em pastas dos períodos anteriores Aqui tem t-shirt, né Tem umas blusinhas de alcinha Algumas coisas diferentes Bóris, crópedes, esses mais levinhos E aqui tem saia longa, macacão, vestido Esses tecidos mais leves E aí eu coloco assim no cabide Não tem aquela parte comprida pra colocar aqui Então ficam dessa forma Aqui embaixo fica os cintos Aqui fica máscaras lavadas Tô usando mais as descartáveis agora Mas tem essas aqui lavadinhas também E aqui são os meus gaveteiros, ó Tem muitas gavetas Aqui tá até arrumado, gente Mas as gavetas... Meu Deus E aí Amém. 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 Agora vamos de gavetas. Aqui é a de pijamas. Gente, não tá coisa mais organizada não, mas já tá melhor do que tava. Aqui é calcinhas, sutiãs, meias. Bem rápida. Aqui são blusinhas de alcinha, aquelas cavadinhas de malha canelada. Aqui tem de manga longa e algumas camisetinhas. E aqui são essas blusinhas de tecido mais leves pra fazer atividade física. E aqui algumas calça legs, aqui tem um top. Aqui são shorts e saias jeans. Ou coloridos assim, ó. Ó. Do lado de cá a mesma coisa. Os jeans brancos. São shorts e saias no geral. Aqui é uma gaveta bem aleatória. Aqui tem várias calças leg, flare e skin. Tem montaria. Aqui tem essa que não coube lá em cima. Aqui tem essas duas calças pantalonas. E aqui por baixo tem algumas roupas que ficam guardadas assim, ó. Em saquinhos. São peças mais delicadas. E aqui por último a gaveta de calça jeans. Essa daqui caiu aqui. Mas essa é a de jeans. Gente, deu uma pausa lá no quarto que eu mostrei aí, né. A bagunça que tava. E agora tô indo pro curso. Já tô saindo aqui do barreiro. O vídeo ficou muito grande. Eu fiz um tour por aqui. A parte que eu ia mostrar da caminhada, né. E acabou virando um tour. Então eu acho que eu vou deixar separado do vlog. Gente, só agora. Já tô na metade do milkshake. Lembrei de mostrar. E eu tô no milkshake. E o meu noivo no açaí. Gente, olha o que tá saindo por aqui. Estrogonofe de carne. Arroz tá cozinhando aqui. Acho que já tô picadinho com um pouquinho de champignon. A hora que fica prontinho eu mostro. Por aqui temos arrozinho. Estrogonofe de carne. Guaraná Mineira. A batata palha já tá ali. E mesinha posta. Bem básico mesmo, gente. Mas eu acho tão bonitinho. Gente, por aqui já é domingo. Agora são 6h45 da manhã. Tô com o rosto bem inchado ainda. Acordei agora pouco. A gente já arrumou. E tamo indo pra missa. Vou mostrar a igreja lá pra vocês. Olha, é lindo. Gente, gravei esse videozinho. Pra soltar lá no Instagram. Dessa divulgação do café da origem. Tava coando café. Eu adoro fazer esses videozinhos. Pessoal lá no Instagram. Adoram. Vocês gostam por aqui também? Deixem aí nos comentários. E eu coei o café. Esse café da origem. Muito saboroso. E depois preparei essa mesa posta. Com muita coisa gostosa. Café da manhã de domingo bem especial. O que vocês acharam? Vocês gostam, gente? De café da manhã desse tipo? Por aqui aos finais de semana. Eu tô sempre tentando fazer. Porque durante a semana. Eu não tô tomando café da manhã aqui em casa. Então eu sempre gosto. De dar uma caprichada no final de semana. E querendo ou não. É um momento meu e do meu noivo. Juntinhos também.